1 1 2 3 4 5 5 O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Vá em casa! Vá em casa! Vá em casa! Em casa. Vá em casa. Oh! O quê? Vá em casa. Vá em casa. E aí Manu que me! O que é isso? É aqui! NANU Uau! Estou destruindo! Ei! Estou destruindo aqui! Váhá! Váhá! O que é isso? Váhá! Váháá! e aí ae 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 oi ae 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 e ae 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 A CIDADE NO BRASIL Esse daqui não tivemos определismo El DAD Essa trav models É qual? ifiquei A CIDADE NO BRASIL Ei, veja essa garota, Chão. Vem rápido! Você tem um lugar para ir lá. Você vai lá. O que? Então, vamos lá. Oi, né? Jói, me pedi. O que? Onde está o FUURRO? Você vai lá? Ah, onde está o FUURRO? É o FUURRO. Está na parte do FUURRO. Está na parte do FUURRO. Você está ouvindo agora. Entendi. Mais bem, esquece de ver. Também existe acrílicas? O que? A chance na cadeira de FUURRO? O que é a cidade do exterior? Eu não vou ficar com isso. Com licença. O que? Você quer dizer isso? Eu quero ir ao FUUURO, mas... FUUURO? Se você quiser, vamos lá. Vamos lá. Obrigado. A UURO... O FUUURO, 10 mil reais... Um… O FUUURO? O FUUURO... O FUUURO... Vamos lá, vamos lá. Desculpe. O que é isso? Eu quero ir para o 10º. Como é que vai? Você pode usar o Ipponbaixo. Ipponbaixo? Olha, você está deslizando. O que é o Ipponbaixo? Não se preocupe. Entendi. Obrigado. Isto é só o Ipponbaixo. Vamos lá. Está faca me fazer como elas. Aqui, eu vou encontrar o Ipponbaixo. Uah! 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 Ah! Uah... Uah! Tá... Bem, vamos lá. O que é isso? O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? O que está acontecendo? O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? O que é o que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? E aí E aí E aí E aí E aí E aí 10 mil reais E aí Eu acho que não tem nada O que é que você está fazendo? Se você está fazendo isso, eu vou fazer isso. Que... Se derrubar, não se preocupe... O que é isso? Ah, está aqui o Shugentats? Aqui. Aqui. Você está para onde? Combine as informações para aqui. Eu deixei o cavalo para o elevador. Hum Não tem ninguém Onde está você? Fique tranquilo Não é isso? Eu estou com você! Ah... O que é que você está fazendo? O que é que você está fazendo? O que é que você está fazendo? Ah... O que é que você está fazendo aqui? Você está fazendo o que você está fazendo aqui fora. Vamos lá. Vocês dois estão ceja forever! Mais próximo vídeo os amigos! Nós estamos aqui embaixo Mas pronto, como você está fazendo este canal? Mas vamosうん... Tchau!